Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic, é isso aí meus camaradinhas, estamos começando mais um episódio dessa bodega que o Brasil e a Europa já aprenderam a ignorar, hoje é o quinto episódio gravado aqui na Europa, o terceiro pelas ruas do Porto, uma cidade ao norte de Portugal aqui, hoje eu vou falar do que, falar de gastronomia, eu viajo bastante e eu e minha mina a gente meio que caga um pouco para o turismo gastronômico no sentido do dia assim, a gente foi para a Inglaterra e não comemos comida inglesa, a comida tradicional inglesa, não sei se você está ligado, mas o prato mais tradicional lá em Londres é um tal de fish and chips, está ventando muito aqui, senão vai ficar bom esse áudio, pera deixa eu ver se eu atravessando a rua do outro lado, está melhor que ter uns prédios, talvez o vento esteja vindo, pior que está vindo bem de frente, acho que os prédios não vai adiantar não viu, vamos tentar, então em Londres é, não rolou não, o vento continua, mas vamos lá, vamos tentar, eu não sei como está ficando entendeu, só vou ver depois, mas vamos nessa, lá em Londres, a comida típica, mais famosa assim, é o fish and chips, que é peixe com batata frita, e aí eu falei, mano, eu não vim para cá para comer peixe com batata frita, na verdade eu não pensei isso, mas a gente estava andando e passou em frente a um restaurante turco, e aí tinha umas fotos de umas comidas muito boas, aí nós falávamos, vamos comer aqui, aí comemos comida turca no primeiro dia, muito bom inclusive, no segundo dia a gente estava andando e viu uma placa assim, é buffet de comida quente por 5 euros, 5 libras, aí a gente falou, vamos comer aqui, mano, era comida chinesa, mas pensa em uma comida boa, parecia comida brasileira, porque eles comem arroz, tinha frango, sabe, um monte de bagulho, então mano, foi muito bom, isso no segundo dia, então comida chinesa, aí no outro dia, o que que foi mesmo? Ah, não vou lembrar, mas também não foi fish and chips, comemos outra coisa, e no terceiro dia, a gente andando, ah, no outro dia foi indiana, comida indiana, a gente estava andando lá no, como é o nome? Lá no bairro que a M1N House vivia lá, mano, tem um mercado, um mercado de, puta que pariu, tá na ponto da língua? Mano, como é o nome? Ah, enfim, depois eu lembro, eu vou lembrar até o final, eu falo, aí a gente estava andando lá nesse mercado, e aí um cheiro muito bom, aí a gente foi ver, era comida indiana, eu acho, ou paquistanesa, era paquistanesa a comida, então comemos na Inglaterra, comida paquistanesa, no outro dia, e no último dia, que a gente estava lá, a gente andando de novo, passou em frente ao buffet de 5, aí, de novo, no buffet de 5, então a gente comeu comida turca, comida chinesa, comida paquistanesa, mas inglesa nenhuma, e por que que eu estou falando isso? Eu estava pensando, né, falei, mano, mas a gente deveria, é, a gente deveria, peraí que eu vou pausar, cheguei no mercado, e termino depois, na volta, porque eu estou com vergonha de falar, e tem fila para pegar pão, se bem que tem fila para pegar pão, eu vou dar um rolezinho aqui, enquanto a fila acaba, é, na rola dentro do mercado, vocês estão me ouvindo, dentro do mercado, essas vozes, são pessoas andando, fazendo suas compras, e a vida acontecendo no porto, 8h25 da manhã, o mercado está lotado, é, muito velho aqui, né, velho acorda cedo, então, o que eu estava falando, ah, estava pensando isso agora, né, falei, mano, a gente é muito doido, né, a gente não come as comidas do lugar, e eu estava pensando, tipo assim, no fim das contas, a gente come sim as comidas do lugar, porque a comida japonesa no Brasil é diferente da comida japonesa no Japão, você entendeu? Então, quando eu fui para o Japão e comi comida japonesa lá, mas não comi chato sushi, eu estava comendo a comida de verdade do Japão, tá ligado? Nem todo mundo lá come sushi, né, não é possível, um país inteiro só gostar de peixe, não gostar de outras coisas, então, então, quando a gente foi para o Japão e eu comi porco, era porco japonês, e lá era restaurante japonês mesmo, os japoneses gostam de porco, então, quando eu fui para a Inglaterra e comi comida turca, não é bem turca, né, é o turca da Inglaterra, então foi ingleizado, mesmo que o dono seja turco, é igual um restaurante no Brasil, que o dono é japonês, a comida não é igual, então, no fim das contas, a gente come sim a comida do local, só que não liga muito se a origem é daquele local ou não, né, mais ou menos isso, se é famosa naquele local ou não. Dito isso, é, o que é da Itália, a gente foi para a França e comeu pizza, que é da Itália, mas, de novo, a pizza da França é diferente da da Itália e as duas são diferentes da de Nova York e do Brasil, você entendeu o que eu quero dizer? É, mas eu agora sim, eu vou chegar na fila do pão aqui e depois eu continuo, peraí que vai ter mais um pouquinho depois aí. Opa, voltei aqui, voltei e já fiz aqui minha compra, tava voltado de velho, aí a fila ficou gigante, demorou um ano pra passar, mas consegui, venci a fila do mercado, tô voltando aqui pro apartamento e é bem rapidinho, então esse, esse bagulho vai ser um drops e eu não vou poder ficar andando aqui pra dar mais tempo de podcast, porque tá garoando na minha cabeça e a garoa em São Paulo, ela é gelada, meu amigo, mas aqui na Europa, minha nossa senhora, então vamos terminar, arrombado, é, é um caminhãozinho isso, cara, uma townerzinha, sabe, de caçamba, pra que o cara acelerar, tá na descida acelerando desse jeito, arrombado, então vamos lá, é, que eu tava falando, ah, então, do turismo gastronômico, né, então é isso, todo lugar que a gente vai, a gente não liga muito o que que a gente vai comer, e aí, é, aqui no Porto já foi diferente, a gente chegou no primeiro dia e, a gente chegou à noite, e aí pedimos recomendação pro dono da Airbnb, ele falou, ah, tem um restaurante muito famoso aqui em Porto, chamado Casa Guedes, que é pertinho aí, é, e lá tem um sanduíche de pernil, que é muito famoso, aí eu já falei, ah, aí já me ganhou, porque é uma comida típica do Porto, esse tal de sanduíche de pernil, é famoso, e é sanduíche de pernil, porra, não tem como sanduíche de pernil ser ruim, e aí fomos lá, mano, muito bom, de verdade, acho que foi o melhor sanduíche de pernil que eu já comi na minha vida, porque tinha outros bagulhos, e uns bagulhos chiques, tá ligado, tipo, queijo, é, não é bri, não é, queijo bri, sabe, uns bagulhos de rico, assim, uns bagulhos de rico costumam ser mais gostosos, não era mussarela, era outro queijo, gerando queijo mais gostoso, então tava muito bom, é, aí comemos isso aí, né, aí no segundo dia, quem nós comemos? Ixi, eu já não lembro mais, ah, comemos num restaurante ali, aí não era bem típico daqui não, porque era ancho, bife ancho, mas tava bem bom também, mas era comida portuguesa, beleza, beleza, e aí ontem aconteceu de eu comer finalmente um prato que é realmente daqui, que é a francesinha, que isso nunca vim em lugar nenhum, mas chama francesinha, você vê que eu sempre misturo, né, e aí essa francesinha, mano, é um bagulho que parece que foi um talaricado que fez, que eles misturam, mano, é um pão dentro, em cima um molho de pimenta com vinho, e aí em cima desse pão, quer dizer, no meio do pão eles colocam bife, linguiça, ovo, mano, umas par de bagulho assim, e aí depois eles colocam o queijo por cima do bagulho, mano, fica muito bom dia. Mano, fica muito bom, nossa senhora, o molho é muito ardido e eu tô com os beijos ressecados do frio, então esse ponto é, pra mim, foi meio ruim, mas não assim, tá muito bom, então cheguei aqui no apartamento, tô pegando o elevador, muito obrigado pela companhia, a gente volta amanhã lá de Albufeira, no sul de Portugal, fechou? É nóis, nada de armas, use camisinha e volte no próximo, valeu!